Como sempre, muita gente deixou pra última hora. E aí, haja paciência. Quantas horas que o senhor tá aqui esperando? A senha é da... peguei às 12h57. Agora é duas e pouco, né? Duas e 57. Tá longe de chamar? É, ainda tem, parece que uns 20 na minha frente ainda. A Ludmilla achou um canto estratégico, ao lado da tomada. Esperar, né? Demora um pouquinho. O celular já até descarregou. Tem bateria que dá conta? Não tem bateria que dá conta. A procura tá sendo tão grande que a Prefeitura montou uma outra estrutura no Paço Municipal, além dos VaptVult e da Agência do Atende Fácil. Mesmo assim, a espera pode demorar horas. Quem conseguiu resolver a pendência, garante que vale a pena. Porque é o último dia, pode dizer, né? Que é amanhã, né? E teve um pouco de facilidade, né? E a gente tem que aproveitar. No refis da Prefeitura de Goiânia, podem ser negociados praticamente todos os débitos municipais. Todo aquele débito perante a Prefeitura, sobretudo impostos como ISS, PTU, ITU, taxas, contribuições e também algumas multas. Não todas as multas entraram no refis. Como, por exemplo, estão fora do refis as multas de trânsito, né? Quem aderir ao programa pode ter até 100% de desconto nas multas e juros. O débito também pode ser dividido em 10 ou até 40 parcelas, dependendo do valor da dívida. De acordo com o último balanço, foram negociados até agora 85 milhões de reais. Desses, 46 milhões foram pagos à vista. Quem tem algum débito com a Prefeitura e quer negociar, é importante correr, porque o prazo está acabando. Amanhã é o último dia, efetivamente. Não há possibilidade de prorrogação. Então, é um bom conselho que se o contribuinte quiser mesmo aderir ao programa, chegar o quanto antes, pela manhã aqui no passo, pegar sua senha e aguardar seu atendimento para regularizar sua situação. Esse é o desejo do Carlos Alberto, que já deu o primeiro passo. Pelo menos um pouco das parcelas a gente já vai conseguir adquirir melhor, né? Talvez, assim, o início de regularizar tudo, né? E essa regularização a gente vai terminar no ano que vem. Agora a gente termina tudo.